Fala galera, beleza? Dinato com vocês, com mais um vídeo de GTA Online, trazendo pra vocês aqui pessoal as novidades dessa nova DLC Escola de Avião que foi lançada nesse dia 19, terça-feira E eu estou aqui pessoal com um avião que foi adicionado aí, para mostrar pra vocês aí, se vale a pena comprar, se vale a pena adquirir Eu adquiri, eu comprei, pra trazer o vídeo pra vocês, e parece que esse avião aqui, ele comporta bastante gente No momento não tem bastante cara aqui, pra gente fazer o teste né, mas você observa aí ó, que é um avião de passageiro né Tem ali ó, o S Air Force, nele, vamos rodear ele aqui E a gente vai subir ele aí, pra ver, no alto né, como vai o desenvolvimento dele aí Tira suas conclusões aí galera, deixa nos comentários o que você tá achando dessa nova DLC E a gente vai entrar, vai subir aqui com ele, beleza? Entra aí Vamos subir aqui ó, pegar a pista Eita, vira, 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 vira Ah, é um avião normal né, não tem muita novidade não Um avião comum qualquer A diferença dele aqui Tem como você Comportar mais passageiros E é isso aí galera, essa DLC que A Rockstar nos desbombilizou aí, depois de um tempão sem DLC Ó, mano, as manobras, ó Bate não, bate não, mano Parece que também tem opção de escola de aviação Em outro vídeo eu vou tá trazendo pra vocês aí Por enquanto só isso mesmo E se você gostou, like, favorito Se não é inscrito no canal, se inscreva para mais vídeos Se estiver vendo no Facebook, compartilha com seus amigos Isso ajuda demais na divulgação do canal Obrigado por assistir Até uma próxima Falou galera E aí